Olá, meu irmão! Seja bem-vindo ao nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Se você não sabe, esse programa é transmitido diretamente de Barretos, onde eu, como capelão hospitalar do Hospital de Amor de Barretos, preparo com muito carinho todo este material para que você possa meditar a palavra comigo. A palavra de Deus é tão rica, mas ao mesmo tempo existem muitas dificuldades de se entender, de se compreender. Então este canal é mais um programa que nós temos diante de vários programas na internet, e ótimos programas que ensinam, que nos ajudam a meditar a palavra de Deus. Se você gosta do nosso programa, compartilhe, mande para outras pessoas, deixe seu like também. Isso ajuda a plataforma YouTube a ir enviando para outras pessoas também. Tá bom? Então vamos iniciar a nossa manhã de estudo da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! A graça e o amor de Deus esteja na minha vida e na vida de cada um de vocês. Amém! O Evangelho de hoje é de São Marcos, né? Hoje é dia 16, segunda-feira, né? Então não sei se o padre falou, mas hoje é dia 16. E o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles aí então eles vão jejuar Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda Ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem por isso o vinho novo em odres novos Palavra da salvação, glória a vós Senhor A palavra de hoje vem nos apresentar essa realidade do jejum Então preste bem atenção O jejum ele é prescrito sim pela igreja seja como penitência como penitência ali diante dos nossos erros e das nossas falhas e ali a gente vê muito no Antigo Testamento essa prática do jejum por causa de toda a vida errada que se tinha então era como se fosse para aplacar, acalmar a Deus diante da ira que muitas vezes nós causávamos quando você pega ali o tempo quaresmal é apresentado esta questão lá na cidade de Nínive então Deus que vai punir e ali o povo todo faz jejum na cidade de Nínive e o povo e ali Deus então desiste de fazer aquele mal Jesus já está no meio de nós Jesus já é esse noivo e Jesus ele apresenta a misericórdia de Deus então é como se ele dissesse olha não precisa mais aplacar porque eu quero apresentar esse Deus que é misericordioso esse Deus que não quer punir esse Deus que não quer castigar mas esse Deus que quer salvar e ele usa um comparativo porque imagina uma pessoa lá está com um noivo está numa festa de casamento em jejum e até uma falta de respeito e aí Jesus está dizendo e também é a mesma falta de respeito porque eu sou esse noivo eu sou essa alegria estar comigo é viver esta festa então não precisa de jejum só que vai chegar o momento que vai precisar quando o noivo for tirado e ali Jesus já está apresentando essa realidade da paixão e morte de cruz então ali vai precisar sim voltar essa prática do jejum sim mas ao mesmo tempo eu quero também falar desse jejum que nós fazemos também para alcançar graças e eu vejo muitas pessoas que conseguem graças graças que às vezes não estavam alcançando e ali na hora que ela faz um jejum ela alcança e eu acho importante falar eu quero sempre apresentar eu falo assim eu gosto de ensinar o caminho para se conseguir curas, bênçãos e milagres eu gosto de ensinar você cristão nós precisamos saber exatamente qual é o caminho e eu sempre apresento como caminho confissão então a pessoa já é batizada tem todos os sacramentos então a primeira coisa é fazer um bom exame de vida e confissão fez confissão? outro caminho comunhão eu vou buscar a comunhão tem gente que consegue graça eu lembro uma vez que eu fui pregar num congresso estadual da pastoral da saúde e eu contei alguns milagres ali acontecidos e uma mulher chegou para mim e falou olha padre eu quero que um dia o senhor conte o meu milagre porque o meu milagre não vou conseguir lembrar porque eram muitas pessoas falando ali mas ela disse que ela conseguiu um milagre que ela não estava conseguindo aquela graça ela não estava conseguindo quando ela começou e ela se colocou esse propósito comunhão diária eu acho que um ano ela comungou todos os dias todos os dias e ali ela alcançou esse milagre ela alcançou esse milagre então assim outro caminho comunhão diária né tá então tem comunhão diária ao mesmo tempo mudança de vida né eu mudo de vida eu mudo eu começo o que Deus espera de mim é transformação né quarto ponto vou colocar um jejum né vou fazer um jejum então assim são caminhos que nós vamos tendo para conquistar né não somente a graça mas também a transformação porque tudo isso nos torna pessoas melhores tá bom então assim só pra porque que o padre tá dizendo isso porque as vezes algumas pessoas olha fala lá ó Jesus já já tá dizendo que no novo não precisa mais jejum Jesus não tá dizendo isso mas o que que Jesus tá dizendo olha vocês precisam ter uma mentalidade nova pra entender essa novidade que eu tô oferecendo mas vocês eu tô trazendo um 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 remendo novo mas vocês estão com um pano velho eu estou trazendo um vinho novo mas vocês estão com outros velhos vocês precisam renovar a mentalidade de vocês estar aberto pra essa novidade de Deus né então que a gente possa também estar aberto pra essa novidade de Deus tem pessoas que elas ficam muito fechadas não se abre a nossa fé ela precisa estar aberta mas dentro daquilo que a palavra ensina e o que que a palavra de Deus ensina amor misericórdia perdão caridade agora tem gente que pega alguns trechinhos bíblicos e usam da fé pra condenação a misericórdia ficou longe o perdão ficou longe é condenação a parte que Jesus quer salvar todo mundo ficou longe né então assim deixe essa mentalidade velha esse pano velho esse odo velho o vinho novo o pano novo que Jesus tá dizendo Deus é misericórdia ama a todos e perdoa a todos e não quer condenar ninguém então vamos rezar pedir essa benção na nossa vida no dia de hoje nesta semana que se inicia Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho, Espírito Santo amém Amém Amém